Eu tenho aqui uma menina que é a Carolina e eu vou mostrar como é que ela era antes de ser curada do vício de comida, pasmem, de comida, coloca aí. Vem cá, qual é o seu nome? Carolina. Você tá chorando por quê, Carolina? Porque eu preciso sair daqui de perto, eu não aguento mais ser escrava disso. Desde os meus 10 anos de idade que eu tomo remédio. Vício do quê? Alimento. Eu sou completamente obcecada por comida e aí eu tomo medicação duas vezes por dia. Você comer só um quadradinho desse aqui, não sustenta, não tira a vontade. Não. Fecha os olhos. Três minutos após o tratamento, veja o que aconteceu. Como tá se sentindo? Lávia. Tá sentindo muita fome ainda? Não. Aqui tá o chocolate. Sente o cheiro. Sente. Não tenho vontade de comer. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu tô aqui com a Carol. Cadê a Carol? Tudo bem, Carol? Tudo. Carol, você hoje come chocolate? Como? Claro. Mas come muito? Não. Eu como e me satisfaz. O pouco que eu como. Parece brincadeira, mas o vício do chocolate te tirava do eixo? Te deixava o chocolate? Era só chocolate ou tinha outras coisas também? Não. Na verdade, o meu vício, eu passei por todos os transtornos alimentares. Eu passei pela anorexia, passei pela bulimia e sempre permanecia a compulsão por alimentos. E ligado a isso, tinha o vício por remédio. Porque pra controlar a compulsão, eu tomava antidepressivos, tomava todos os tipos de remédios controlados, tomava os emagrecedores, tomava ansiolítico. Porque a ansiedade por comer provocava a compulsão. E aí vieram os transtornos alimentares. E você está curada, então? Sim. Muito obrigada. Luciano. Mas o vício não distingue classe social. Todo mundo rico, pobre, todo mundo está sujeito a isso. Na cabeça da maioria, o vício se resume a mil pessoas lá na Cracolândia. Mas elas não imaginam, passando de carro aqui por São Paulo, que naqueles prédios de luxo, existem pessoas ali vivendo um verdadeiro tormento pela droga. Inclusive, tem um procurador do Estado. Então, aqui está o procurador do Estado, o doutor Marcelo Antunes. E a gente tem uma foto dele, quando ele chegou no tratamento. Qual era a situação dele? Cadê a foto do doutor Marcelo Antunes? Marcelo Antunes. Nossa, o doutor Marcelo estava meio... Sentando, fumando crack. Sentado, fumando crack. Ah, estava bem ruim a situação. Colchão todo furado de brasa. O que é isso? Porque vai caindo a brasa que fica... Entendi. Na hora que ele fuma a pedra, vai furando o colchão. Procurador do Estado. Ou seja, isso aqui é o fundo do poço. Um advogado renomado, de uma família renomada. Alguém poderia pensar, mas ele teve berço, ele teve educação. Como ir para o vício? Mas a droga pega, né? Principalmente a classe média alta. Está mais na classe média alta do que na classe baixa. Ele está aqui hoje, o doutor Marcelo? Está aqui hoje? Cadê o Marcelo? Está com a esposa. Boa noite. Ah, nossa, nem reconheci. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Está bem mais bonito hoje, hein? Está mais ruim ali. Obrigado, obrigado. Obrigado. Marcelo, aquela situação ali foi o seu fundo do poço? Foi o meu fundo do poço. Eu tive a felicidade de viver uma vida de classe média alta, onde tive a oportunidade de estudar no colégio, nos colégios mais difíceis. Fiz curso de direito. Entrei no cargo público, na carreira pública com 20 anos de idade. Onde fiz carreira e cheguei ao poço de procurador com muito esforço. Quando apresentaram o craque, eu dei só um trago no craque e a minha vida foi por água abaixo. Eu perdi todo o controle da minha vida. Eu fiquei escravizado. Fiquei praticamente quatro anos preso nesse quarto que está na foto. Estou, não saía, as pessoas vinham entregar as drogas na porta do meu quarto. Eu era chamado de homem das cavernas. Foi quando eu tive a oportunidade de um primo me convidar para conhecer o tratamento da última pedra. E esse fez a diferença? Fez a diferença porque esse tratamento, tratamento foi, para mim, foi pioneiro. Porque foi o primeiro tratamento que falava em cura. Porque até então nenhum tratamento falava que era uma doença progressiva. Incurável, né? Incurável e fatal. Ok, Marcelo. Então foi muito gratificante. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. E é bonito a gente ver essas pessoas aqui felizes, né? Mas as pessoas que vão ali, elas pedem ajuda. Na Cracolândia, ninguém está pedindo ajuda. O que está acontecendo naquela energia, naquele local? Me explica. Eu já fui na Cracolândia. Eles estão desesperados por mais uma pedra. É impressionante, ô Luciana. Nos últimos... São zumbis, né? Nos últimos quatro anos, no Brasil, eles destinaram quase quatro bilhões de reais para essas obras sociais antidrogas. Só que eles não mostram uma pessoa curada. Não tem. Não existe. Eles não apresentam uma pessoa curada. Se apresentar um ou outro, ele vai dizer que é um adicto em recuperação e não pode ter vida social. Na Cracolândia, nós temos a maior boca de fumo, a maior biqueira liberada, legalizada do mundo. Porque você chega na Cracolândia, é o lugar mais seguro que tem de São Paulo. Você anda na Cracolândia, dentro da Cracolândia, no fluxo que eles chamam, eles estão vendendo, comprando e consumindo drogas desde criança até idosos. A polícia está fazendo escolta nas esquinas e eles ficam liberados. Por quê? Então, o que acontece? Para eles não saírem dali. Mas podem usar droga ali. Podem vender e comprar drogas ali. A Cracolândia rende, em média, de três a cinco milhões de reais por mês. Mas, peraí, você pode traficar? Ninguém fala nada? Em São Paulo, pode. Não, ali na Cracolândia? Ali pode. Como assim? No começo, por que a pessoa mora ali, fica ali? Porque ele sai do serviço, ele chega na Cracolândia com 200 reais. Se ele comprar 20 pedras de crack, que é o valor, em média, e sair com as 20 pedras de crack, a polícia pegar ele, ele vai ser preso. Então, ele pega as 20 pedras, ele senta, ele fuma as 20 pedras e vai embora para casa. Ah, não pode sair, pode entrar e fumar ali. Ali ele fuma, ali está liberado. Se, aí o que acontece? O desespero dele é tão grande, depois dessas 20 pedras, que aí ele troca o tênis, ele troca a camiseta, ele troca a calça pelo crack e ele fica ali a noite inteira. No outro dia, ele pega uma pedra, vai vender metade e fumar outra. E fica ali dias na Cracolândia. Imagine você descobrindo que vício tem cura e você tem um filho viciado. É, tem um filho do amigo meu. Já te falei, né? Muito viciado. Aí vamos colocar que esse filho do seu amigo viciado já foi nas clínicas, já foi... Já fez tudo. Já fez. E não ficou curado. Ficou um ano. Vamos colocar que seja o seu filho e more muito longe daqui. Você descobrindo que vício tem cura, você viajaria o mundo. Claro. Você daria tudo para tirar o seu filho do vício. Com certeza. Uma repórter um dia me perguntou, Esse trabalho vai acabar o vício? Vai diminuir o vício? Eu disse não. O vício vai aumentar. O tráfico vai aumentar. O roubo vai aumentar. Mas o vício na tua casa pode acabar. Se você vir a esse tratamento e obedecer. E o vício não acabar, eu como a Bíblia. E o que ela tem que fazer? Qual é o obedecer? O vir ao tratamento e obedecer, ela se sujeitar à disciplina que é passado ali no tratamento. Qual que é? Luciana, três minutos. Tá. Você fica livre de um inferno que durava a vida toda. Ok. Eu cheguei viciado no crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, arxixi, já de cogumelo, eu vivi o inferno do vício. Nossa, vício também. Cheirava de metro, como eu falei. O nariz sangrava, duas overdoses. E quando eu chego e vejo que o vício tem cura, e vejo quem é o responsável pela destruição da minha vida, eu imediatamente mergulhei de cabeça. Eu disse o seguinte, o que eu tenho que fazer para a minha história mudar? Porque, Luciana, você mexe, você trabalha com o mundo da moda, você vive e viveu nesse mundo da moda, você conviveu com pessoas que, de alguma maneira, para acordar, precisam usar droga, para dormir, precisam usar droga. Pessoas que eram dominadas por alguma substância e viviam normalmente, entre aspas, mas em um inferno no travesseiro. Quando botava a cabeça no travesseiro, vivia um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o vício, se fosse uma substância, se fosse o crack, a cocaína, a maconha, a erva, eles já tinham criado uma outra substância que neutralizaria essa. Mas o vício não é a substância. Tanto é que a pessoa fica com nojo da substância. O vício é um espírito que domina a cabeça, a mente, os pensamentos.